Sextou galera, bom dia! Sextou, sexta-feira! Sextou com alegria! Sextou! É isso aí meu povo, bora pra mais um dia de trabalho, mais um dia de motovlogger! Então a Tiazzi, olha esse pequeno percurso aqui, tá gelado hein galera! O pior é que tá gelado, de novo tá gelado! Você tá doido? Tá gelado demais moço, você tá doido? Bora lá galera, mais um dia de motovlogger, abençoado por Deus, mais um dia que Deus está nos abençoando e nos dando a graça de estarmos aqui! Ah, doido! E aí! Ah, doido! Jesus, amado! Bora que bora! Olha a biritinha galera, olha a biritinha galera, olha a biritinha, biritinha! Olha a biritinha galera, olha a biritinha galera, olha a biritinha! É a bicicleta bistant em estrada, é a biritinha do direito! É a biritinha do direito, ah doido! Amado! Ah doido! Ah de gelo! Agora que bora, agora que bora, agora que bora! Galera, vai no dia! Sextou, meu irmão! Sextou! Ai, 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 ai! Sextou, galera! Vamos quebrar! Olha esse bloco que está ali, ó! Eu não moero na grama, mas a grama está com rada de gelo! Você está doido? Que foco! Ai, que exame! Ahn, ahn, ó, semelhante! parece que eu montei a russa a russa ali, o asfalto ai, que frieca O barco está com o carro e o carro está com o carro. peça a paz a gelada aqui E essa parte, a música, a gente vai ouvir, galera, obrigado a todos que estão participando da nossa live, a gente vai ouvir, uma live de descontração, bate-papo, rodão, música de gosto, é galera, é um barulho, 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 chegando também, está vindo para aqui para finalizar o nosso vídeo gratidão a todos, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela companhia muito obrigado pela participação aqueles que estavam em live ontem Deus abençoe grandemente, muita paz, saúde é isso aí galera, Deus abençoe a cada um fortemente, grandemente de muita paz e alegria a todos, um ótimo final de semana Deus abençoe grandemente a vida de cada um muito, mas muito obrigado só tenho uma palavra para dizer para vocês gratidão, felicidades, Deus no coração abraço do Matiasi, família Matiasi fui